Vocês estão diante de um dos maiores sons da região, para mostrar que qualidade, força e pressão sonora é a combinação perfeita para nos trazer alegria. Com vocês e para vocês, Reboque Gordosom, ah, isso sim é grave. Reboque Gordosom, aguenta que o papai chegou. Reboque Gordosom, Castilho, São Paulo. De longe você toma grave. Morro do dendê é um dia invadir. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar Solta nada, aqui é grave Alto-valantes SBF Evolution Potência sem limites O tanque de guerra do gordo som Apoio Sabundo O bravo tem nome DJ Moisés Moura No grave, nós comanda Reboque gordo som O tanque de guerra do gordo som Castilho, São Paulo Reboque gordo som Ah, isso sim é grave Coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia passo a ideia em a torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clorando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as pavazinha de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabraz Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura não é isso Coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia passo a ideia em a torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clorando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Tá balanceado e seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo Marabraz Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura não é enxug... Reboque gordo som, de longe você toma grave Mãe no taco pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala Bico se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, emite Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada, quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu menagem, vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Minuto tá com pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir emite Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu melhor B.J. Moisés Moura Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Reboque Gordoson Aqui toca forte e com qualidade Mas o que que cê tá olhando? Aí vem, ô Viu que não deu por cê brecar Nosso caminhou Cê já me olhou de cima e embaixo E ainda não consigo entender Como quietinha na noite Tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Toda carteira assinando é você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Indicando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida E tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha Não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora Hoje em dia tá escasso Puta nega, bonita e grande Mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso Ela já quer um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada Se eu não tivesse nada DJ Boy DJ Moisés Moura Você que um dia me julgou Você que um dia apontou o dedo pra mim Saiba que um dia você também me motivou Eu nunca vou julgar um invejoso Porque no lugar dele eu também ia querer ser eu E quem me olha de cima e embaixo Nunca vai entender Fica louco porque eu sou o que cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta né filha da puta Como eu tirei tudo da lama sem precisar de você Nós de barriga cheia e os bico se incomoda O dia rico é muito choro Eu só vou rir depois Uma louca de mente pensante Pô sistema é foda Deixa eu levar lá pra jantar Mas vou comer depois Mas talvez se eu fosse aquele cara louco Que bota o ferro quente na cara desses boy bobo Ou se eu fosse o menorzão lá do sinal Vendendo bala legal pra poder juntar um troco Mas se eu tivesse uma goma daquela Ou se eu lançasse uma na vida hora Dinheiro na mão de favela da moguela Mas sei qual hora vai chegar a hora E será que você ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E será que ela ia querer Se não fosse desse jeito Se não tivesse dinheiro E é perfeito Apoio Sabugo Passa visão Reboque gordo som Quem tem dó É violão Tratei com poucas ideias Esse está um malandro fraude Com positividade o trampo fluiu Na minha mente não passava nem o terço da maldade Que se passava na mente desses trutas que sumiu E o jogo virou Mas você não percebeu Que o cara das antigas que tu tirava era eu A minha opção era joelho no chão Trabalho dobrado e muitas posições Mãe muito obrigado Pai um forte abraço E pra toda minha família e os amigos que tá do lado Passei de meca bolado Eles perguntam quem foi Que parou a quebrada de la coxa Deixa nós por causa Deixa como tá Se eu vou de lalá Elas vão gritar Já vão no peão Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão Deixa nós forcar, deixa como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Chabal no pião, deixa de lado opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão Tá curiosa pra saber se eu tô roubando Se eu tô traficando, se eu trapo no sexo Eu roubei um bato, eu tô gastando e não tô fazendo pergunta É que negócio é um negócio e as putas são putas Nós não ganha, nós tamo, a time de maloqueiro Se tentar passar na frente, sabe que eu chego o primeiro Sem moral pra vacilar, tô sempre atento e ligeiro Que se for do presidente, nós já vai do que Deixa nós forcar, deixa como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Chabal no pião, tô pra tirar dúvidas dos recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão Eu tô ligado a Deus todos os dias Através do som tive a melhoria Tem vários manos, meu que na vida se arrisca Eu já disse, nós trabalha na batida Mas muda a vida de muitos só pela cima Lembra o começo, comecei na putaria Sou o primeiro, ZN, Vila Maria Nada mudou, dá dom, dom, dom pra dançarina Elas bebem, fumam, ódio, fode, vence, pode Não quer mais saber de logo, tá demais A tropa toda de lacoche, só sujeito, homem Cezado em Tik Tok, joga pro bicho Não esforcar, deixa como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Chabal no pião, deixa de lá Tô opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão E nós arrumamos o estrelato e não enxerga o fim Inteligência pra poder alcançar o lugar Muitos não queriam que nós chegasse até aqui Mas o Senhor abençoa aquele que há de lutar Hoje é na beira de um milhão E vai subir balão Que é piques, coleção de nave pra andar Hoje nós de patrão Faço uma oração Deus proteja todos os irmãos e não deixe faltar Deixa nós forjados, já como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Já vão no pião Deixa de lá na opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão Deixa nós forjados, já como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Já vão no pião Deixa de lá na opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão Sem dar entrada pra sapato e nenhum invejoso Cada um seita o que tem ou a felicidade Queria ver me dar sorriso se o trampo não anda Quando era descalço nos campos de barro das NAC Se a vida fica difícil, então fica mais forte Pode chorar, pode gritar, só não vai desistir Superação é colocar esforço no que pensa E o limite é uma fronteira criada por ti Olha pra cima que de lá que vem a sua força Todas conquistas começam com o ato de tentar Se o plano não funciona, só vai mudar o plano Meta mesmo, foca ao cofre, então vamos buscar Nós faz o coração da pátia até bater errado Vem no amor porque no copo cê vai cair no meu E as flores do condomínio eu sou vizinho dela E o carro do pai da pátia é mais fraco que o meu Deixa nós forcar, deixa como tá Se eu tô de lalá, elas vão gritar Já vão no pião Deixa de lá na opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão Deixa nós forcar, deixa como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Já vão no pião Deixa de lá na opinião de recalcado Que daqui é o não discurso com o barulho do robozão DJ Boy BJ Moisés Moura Passa a visão Passa a visão